Salve família aí, tô indo ali trombar o Wendel já, que nós vai bater pra Nitro Point E o tempo, mano, o tempo hoje tá da hora, pra curtir aquele baile lá em Brasar Já que tá escutando som, já tô escutando som DJ Tico Beach, solta a bataria DJ ZZL, solta a putaria E aí da fuck SB, solta mais um Mandelão, ó pera, Mandelão Eu boto o pau pra cima, tu serra, tá caixota Eu boto o pau pra cima, tu serra, tá caixota Cê tá caixota, cê tá caixota, cê tá caixota Cê tá caixota, cê tá caixota, cê tá caixota Cê tá caixota, cê tá caixota, cê tá caixota Cê tá caixota, cê tá caixota, cê tá caixota Cê tá caixota, cê tá caixota, cê tá caixota Cê tá caixota, cê tá caixota, cê tá caixota Cê tá caixota, cê tá caixota Cê tá caixota, cê tá caixota, cê tá caixota Cê tá caixota, cê tá caixota, cê tá caixota Cê tá caixota, cê tá caixota, cê tá caixota Cê tá caixota, cê tá caixota, cê tá caixota Eu boto o pau pra cima, tu serra, tá caixota Eu boto o pau pra cima, tu serra, tá caixota Senta, chuta, 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 ch DJ CZL, solta putaria, solta putaria, solta putaria